Pokémon Snap Pokémon Snap consegue ser um jogo incrível sobre fotografia. Eu nunca pensei que diria que um jogo é bom e de fotografia na mesma fase, mas estamos aí. A ideia é percorrer as distintas áreas de uma ilha, capturando as imagens dos pokémons locais. Jogamos de uma forma meio estranha, uma mistura de jogo de tiro em primeira pessoa, só que com uma câmera ao invés de uma arma. Também sendo auto-scroller, ou quase isso. Eu realmente não sei porque o jogo é tão bom. Como acho que eu adoro achar defeito em tudo, aqui eu tenho quase nada ou muito pouco de negativo a comentar. Eu tenho um bom medo de achar que a única razão desse jogo ser excelente é o fato de tirar fotos de pokémons. Se fosse qualquer outra coisa, tenho minhas dúvidas se seria tão grande assim. Isso porque o charme que os pokémons trazem pra qualquer jogo é quase infinito. Essa foi a primeira vez onde vimos eles modelados em 3D, e realmente aparecem em seus habitats naturais, ao invés de somar o aleatório. Quase não temos controle já que andamos automaticamente, só movemos a visão praticamente. Durante o percurso podemos tirar até 60 fotos, escolher uma de cada pokémon pra ser julgada. Existem 3 critérios e alguns bônus. O primeiro tamanho, onde devemos tentar enquadrar o monstro dentro da imagem o maior possível. Pose, que é o movimento que o pokémon tá fazendo na hora. E é o status mais arbitrário que tem, porque às vezes parece que tá fazendo uma ótima pose e a imagem sai ruim, e tem vezes que tá fazendo uma careta estranha e sai ótima. E o último é centralizar a foto. Ele também é arbitrário, e o mais importante, ele dobra sua pontuação. Pode até salvar uma imagem ruim, ou enterrar uma imagem boa. Eu tirei uma ótima foto de um magneton e adivinha, não encontrou como centralizada. Mas por que será? Ah, talvez pelo fato de justamente não ter nada no centro de um magneton, né? Sobre os bônus, temos as poses raras, como o Pikachu sorvando, Magmar brigando, Gravesa dançando. Onde temos que fazer alguma coisa pra chegar a esse resultado, do pokémon agir dessa forma. O outro é enquadrar mais de um pokémon na mesma imagem, e quanto maior, melhor. Isso tudo torna o jogo desafiador. Temos que levar em conta o tempo limitado, tirar a melhor foto, atrair ou repelir os alvos, limite de fotos, etc. Isso faz até mesmo o trabalho de um fotógrafo parecer sério, né? São pouquíssimas as fases, só 7. E dos 151 pokémons da primeira geração, apenas 63 estão aqui. Eu acho 63 um número totalmente aleatório, então provavelmente planejaram mais. Eu não sei o quanto que foi largado no desenvolvimento. Eu só consegui achar as informações de uma mansão assombrada que seria uma fase tipo fantasma, mas foi largado já que só tem 3 nessa geração. E também ouvi falar que o Ekans seria utilizado. Você até precisou de só umas 4 a 6 horas pra fechar pokémon snap. Mas serão bem viciantes. Eu, por exemplo, fiz merda com as capturas. Duas vezes. Então fechei 3 vezes em 2 dias, que ainda assim não enjoei. Mas devo admitir que tava no meu limite. Snap foi um grande sucesso, maior do que esperavam, creio eu. Ele foi o 12º jogo mais vendido do Nintendo 64, de acordo com essa lista aleatória que é o KTD Wikipédia. E isso foi um ótimo resultado. Principalmente levando em conta que devem ter tido muito menos esforço do que seria fazer um Zelda, um Mario, um Donkey Kong, por exemplo. Eu também imagino que outro bônus foi reciclar boa parte desses modelos pra poder fazer Pokémon Stage 1 e 2. Pra ajudar essas vendas, ele também teve um marketing meio estranho, com o protagonista Todd Snap aparecendo no anime em alguns episódios. E essas maquininhas que transformam fotos em adesivos, e até fizeram alguns prêmios de melhor imagem. Temos uma mini história aqui. Professor Carvalho precisava de um fotógrafo para sua pesquisa. Então ele chamou Todd Snap. Esse sobrenome só foi dado porque algumas fontes o chamaram erroneamente de Snap. Então me guesaram falando que era só o sobrenome mesmo. Enfim, a pesquisa de Carvalho era numa ilha onde pokémons vivem livre e sem influência humana. Não é como se eles nunca tivessem ido lá, eles só não são influentes. Podemos ver trilhos na fase da praia, geradores na caverna e até interruptores em algumas fases. Minha teoria é que humanos acharam essa ilha e a usaram pra extrair alguns minerais das cavernas, como os cristais da fase 5, por exemplo. Usaram geradores na caverna pra automatizar o transporte até a praia e levavam de barco. Isso deixou essas tecnologias perdidas sem afetar muito o habitat dos pokémons. Mas ei, essa é só uma teoria. Uma vídeo... Não, não, pera, achou errado. Essa é só uma análise mesmo. Toddy era um fotógrafo promissor que Carvalho já conhecia, e foi convidado a fotografar o maior número possível de pokémons que conseguisse encontrar nessa ilha, pra ajudar na pesquisa. Levando em conta que essas fotos são pra fins... científicos, faz sentido os bônus de tentar centralizar e enquadrar o maior pokémon na imagem. Coisa que eu imagino que alguns fotógrafos profissionais possam reclamar e dizer que não é necessariamente assim. Mas não é como se eu soubesse de alguma coisa. Eu tirei mais fotos em uma fase desse jogo do que de mim mesmo em 10 anos. Pra ajudar nas imagens, Carvalho desenvolveu um veículo capaz de passar pela mata, águas e até voar. A máquina que definitivamente ajudaria com toda a humanidade, e acabaria com coisas como poluição e trânsito, mas que tem um destino muito mais relevante, ajudando a tirar fotinhas de pokémons. O Zero One. Também ganhamos outros bônus no decorrer da aventura, mas prefiro explicar fase por fase. Mas só voltando ao que falta da análise, os gráficos são incríveis pelo Nintendo 64. Esse pra mim foi o primeiro jogo que eu vi, onde realmente parecia estar explorando o mundo real. Não posso dizer que era perfeito, mas faz muito além do que era normal pra essa geração. Hoje em dia até podemos achar uma coisa ou outra pra reclamar, mas eu tinha 5 anos de idade quando isso foi feito, não vou ficar procurando agora 20 anos depois. E sobre o áudio, cacete, eu joguei isso ouvindo música. E sobre o áudio, tá, eu não achei nenhuma música muito boa, mas também não achei nenhuma muito ruim. Por se tratar de um safário, isso pode ser até bom, ser bem discreto. Eu gostei de como eles misturaram os instrumentos com o som ambiental, explorando aquilo que a gente deveria ouvir no fundo, como marés e vento. Não sei se vou poder usar as músicas sem tomar flag da Nintendo, então vamos ver. Os efeitos sonoros são um destaque também. Agora sim, veremos fase por fase. A primeira é uma praia, onde vemos na maioria pokémons normais. Acompanhamos o trilho até o fim. Somos introduzidos logo de cara, a coisas como pokémons escondidos e o melhor posicionamento. Alguns aparecem brevemente numa hora onde o jogo espertamente te faz olhar pro outro lado. Também acompanhamos diversas vezes a saga do Meow tentando comer esses Pidgeys, o que dá muito certo, né? E no final dos trilhos vem a mina, com diversos equipamentos elétricos, o que eu imagino tenha trago vários pokémons desse tipo ao local. Também vemos que pokémons podem repetir de uma fase pra outra, como Pikachu e Magikarp. Vemos mais dois elementos interessantes. Pokémons que não sabemos quais são, mas podemos gerar foto, e o contrário, poucos que sabemos quais são, mas a câmera não funciona. Essa bola que parece muito um Ghastly, na verdade um Haunter, o flash da câmera passa pelo gás. Os Magnamites usam ondas eletromagnéticas pra bugar sua câmera e estragar as fotos. Tendo terminado a segunda fase, fica claro que precisamos revisitar pra achar todos os monstros escondidos. Então Todd ganha o primeiro prêmio, a maçã. A principal função dela é atrair pokémons, mas também pode ser usada pra distrair ou empurrar. Usando a maçã nos Electrodes, eles se matam. O último deles pode liberar um caminho secreto. Com as maçãs também nos atraímos Magnamites, e juntando três deles evoluem pra Magneton. Outro ponto importante é esse. As evoluções não funcionam como no jogo. E nesse caso eu gostei bastante disso, já que nos força a tentar evoluir de alguma maneira os pokémons com as limitadas opções que conseguimos. O caminho secreto leva um vulcão. Lá são os pokémons de fogo. A maçã atará quase todos eles, pra diferentes poses. Boa forma de nos treinar com um novo item. E também tem esse ovo no meio do caminho. O que será? Um Maltras! Sim, temos pokémons lendários aqui. Conseguimos evoluir um Charmander pra Charmeleon, e um Charmeleon pra Charizard. Esse segundo até morro de rir, já que é só tacar uma maçã e ele joga na lava. Bom que ele evolui, senão seria um homicídio. Deveríamos morrer ao chegar tão perto assim da lava, mas bola pra frente. A quarta fase é num rio, que pela proximidade do vulcão deveria estar superaquecendo. Mas viemos principalmente tipo água e planta. Dá pra atrair um Slobro para o evoluir, mas de uma forma incomum, sendo mordido por um Shelder. Isso só existe na Pokédex e no anime. No jogo ele evolui por nível mesmo. Existe um interruptor que pode abrir uma barragem e liberar uma nova área. Mas maçãs não funcionam, então temos que achar uma nova forma. Carvalho dá o segundo item, a Pester Ball. Uma variação de Pokébola que solta um gás que incomoda o Pokémon, sem causar dor eu espero. Melhor do que jogar pedras como na primeira geração, pelo menos. Isso tem efeito em vários Pokés, além de nos darem imagens mais hilárias. Existem Poringons na parede, todos camuflados. Ao serem atingidos pelas Pester Balls, revelam seu segredo. Um deles ativa a alavanca pra você. Não sei por que Todd só não saiu do veículo e apertou o botão, mas beleza. Quem sou eu pra julgar? Isso abre o caminho para a caverna. Existem poucos tipos aqui, e são bem diversificados. Eu diria que a maioria é veneno e normal. Vemos vários cristais e gelo. Além desse Whipping Bell, que evolui da mesma forma que o Charmeleon, e essa Jigglypuff sendo sexualmente ameaçada por um Coffin, não sei como ela tá voando. Duas Jinx não acordam por nada, e tem algo bem óbvio nesse ovo, então sabemos que vamos ter que revisitar a fase também. O caminho da Nunvale. Vale este que nos mataria em qualquer outra circunstância. Olha só quanta cachoeira. Também existem tipos diversificados, como água, terra e dragão. Ironicamente, eles colocaram um Dratina e Dragonite, mas esqueceram completamente o Dragonair. Eles podiam só ter pegado um Dratina e mudado a textura, que não ia fazer muita falta. Outra barragem pode ser passada, mas dessa vez mais complicada. Atirando uma Pester Ball nos Querdon na hora certa, atingirá um Monkey, fazendo cair perto do Interruptor. Outro tiro preciso abrirá a porta de uma cabana com o Professor Carvalho. Por que ele não chamou a gente aqui? Ele fala de um segredo, que são os sinais de Pokémons. Ou Poké Signs, que são estruturas na ilha e que se assemelham a Pokémons. São um mistério, mas achando todos, pode ser que consigam descobrir alguma coisa. Agora Todd revisita cada uma das fases para achar os sinais, e ganha dois novos itens de suporte. Primeiro a Poké Flute, que faz muito mais além de só acordar as Norlax. Ela muda o comportamento de diversas espécies na hora que isso é tocado. E o Dash, que adiciona uma nova camada de dificuldades nas fotos. O posicionamento. Correndo, podemos chegar em locais melhores e tirar fotos com melhores ângulos, mais próximas normalmente. Além de passar mais rápido por pontos indesejados. Na praia tem uma pedra que parece um Kingler. No gerador, é possível despertar uns hábitos com a Poké Flute, e com a energia dele, revela uma sombra no formato de um Pinsir. Usando uma Pester Ball no vulcão, ela revela uma fumaça de um Coffin. E outra vez que a Poké Flute, atrás de um Vaio Plume, está uma pedra no formato de um Cubone. Na caverna, olhando pra trás, tem vários cristais que formam meio que uma constelação de um Mewtwo. E logo de cara no vale, uma montanha no formato de Dugdryon. Juntando todas essas fotos, Carvalho traça a localização de uma nuvem arco-íris, a Rainbow Cloud, usando constelações no formato de sinal como referência. E lá está, o Final Boss. Mew, Pokémon que todo fotógrafo daria vida pra tirar uma foto. Ele tem um escudo que estraga sua câmera, mas com vários ataques, ele enfraquece até você conseguir a foto perfeita. Carvalho acha incrível ter conseguido a foto do Mew, e sempre a questão em você, e a pesquisa vai trazer muitos frutos. E assim desce os créditos, e Todd segue sua carreira promissora como fotógrafo. Mas por fim, ele é chamado uma vez mais por Carvalho, já que liberamos o modo Desafio, que tem como objetivo tirar o maior número possível de fotos do maior número possível de Pokémons em cada área, tentando superar o valor inicial, levando em conta a soma de todas as suas fotos. E batendo a pontuação máxima de cada fase, Todd termina seu trabalho e finalmente acaba com tudo. Jogo incrível esse daí, não é? Te faz querer mais e mais. Onde será que estão os outros 80 e poucos Pokémons que ainda faltaram? Eu gostaria que as coisas fossem um pouco mais aleatórias, já que é quase um script, mas já que esse jogo tem quase 20 anos, eu nem reclamo disso. Eu com certeza não entendo qual é o problema da Nintendo de não ter feito uma sequência pra isso, mas com certeza ganharia uma bolada e seria extremamente fácil de fazer o jogo. É só fotografia, afinal. Mas quem sabe no futuro, né? Pokémon Snap 2. Se for pra dar uma nota, eu só tiraria pontos no quesito ser curto demais. Por isso eu fico com... 2,12x3 mais 2. Acho isso uma nota muito relevante. Eu sou Mateus Sardinha, ficamos por aqui. Essa foi só uma análise mesmo de Pokémon Snap. Até a próxima, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri